Música Vambora rapaz Como que vai Cada um fica num lugar né Um olha C Um olha meio da C entre B Outro olha A Vou olhar aqui no meio então tá Sobra um pra eu olhar o corredor da A lá ó Boa Tensão da 1 ali rapaziada Rio Filho de federal Tô tentando saber Então C Spike plantada Resta um inimigo Vocês é muito bom rapaz Cê é louco Vambora rapaz Não tô não agora não Tô tentando ficar pelo meio da B aqui ó Esse cara tão na A aqui Tem ninguém no B não Pode ir e fuar Fechou Nem pensar Alguém me cura aí se alguém tiver Boa Fade vai lá pra C Valeu valeu Tô aqui É aqui É aqui É aqui É aqui Eu dei HS na gente Tá merda Caralho Spike plantado O DD é isso No 7 de vida Rapaz Toma Um já foi Ultra Tá tranquilo Tá favorável o banho são peculia entregue aí guardando economizando também né então economizando aí né aqui de novo pelo meio tá todo mundo atrás o cara tá voltando para o site plantar o último jogador viu tá de boa tá de boa alguém tá olhando meio ver quer dizer ouvindo muito pelo corredor da beca e também bebê não sei não de demanda onde é que é dd é a db é aí mesmo então comigo não sei spike plantada você não matará meus aliados só guarda só guarda só guarda foi mal mano foi mal que a gente tá lá dentro de bola aqui agiliza para tem que rolar tem que ser tá doido acaba com ele tá virando tá plantando a planta não vai plantada é o corredor o último jogador vi o cachoeira mais uma luz começamos o o bebê não deixa eu mostrar como se faz o que tem uma tarde tudo é louco portou aí então pelo bem né morros vocês e marquinhos 3 não é demais aqui comigo pega meu pereito a boa já deu uma ajudinha caia bem com ela não valeu para pegar aí não tem que pegar não tem até a muita virando 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 lado virando 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 por outro no passeio romano quero ver o baile todo tem um que que é isso cara nem tinha nem visto é uma palhaçada tem spot feio mas os cara tá com o squad fechadinho também lá né boa só como vocês é um cara menor que você é louco vocês devem ver todo mundo a cara alguém tem olhar meio ali dede dede aprendi rapaz alguém tem que ver dede ali senão vai ficar ruim para todo mundo não se mete comigo aqui já estava aqui ó dede aí o pai que no chão meio boa boa 120 na A jet vai tá aqui, que eu já tô ligadão. Tem três janelas. Três e meia. Passa um bebê. Varão! Resta um inimigo. Tô plantando o B. Spike plantado. Último jogador vivo. É só desarmar, é só desarmar, é só desarmar. Ai, cara, fiquei tão nervoso que eu nem vi. Ai, caralho. O que acontece? Tô doendo, sacada, cara. Eu tô vindo com força nesse meio aqui, né? Eu vou ficar nesse meio cooperator, se alguém quiser ver... Fica pro B. Olha o DD aí. Olha aqui no B. Se ele botar a cara DD aqui, já toma, tá ligado? Alguém tinha que vc. Acaba com... Cuidado por fora! Muito bem, meu amigo. Caralho, mano. DD. Atrae. Ah! Ai, que noite, canta. Último jogador vivo. Turma. Vai. Spike plantada. Vou te encontrar. Parqueio. Boa, moleque. Jogou demais. Cê é louco, ignorante. Valeu. Tente uma mudada antes da troca. Tente usar tudo agora. Porra de Odima, eu quero saber não. Bota a cara ali se eu não atravessa aquela porta. Tá bem aqui, ó. Que ele vai entrar procurando alguém ali, ó. Entrou, tomou, entendeu? Eu acho que é A. Eu não, A. Entrou inimigo no ar. 120 na jet. Morreu. Spike no chão. Paralho, meu amor. Deveu o cabelo. Spike plantado. Gastão, um inimigo. Último jogador vivo. Uta. Bora lá, time! Tem banque. Pode ter subição, hein. Caralho, cadê? Mocô. Boa. Boa. Uf, que tremedeira. Quase caguei, mas tudo bem. Troca de lado. Agora que não é esse ferro. Ih, lascou, rapaz. O ataque é mais fácil. Tô na sua escala. Tô na sua escala. O que vocês falam que é pra fazer ou falam? Me dá pra uma... Alguém quer fazer uma doação? Ficar todo mundo aqui de odin, entendeu? Botou a cara, tomou. Eu não vou fazer rush dede aqui. Então bora. Rush dedeira 11... Que isso? Cara, para com essas coisas aí. Tá maluco? Oxi, oxi. Tu bebe? Parece que bebe. Eu, hein. Sai pra lá, rapaz. Tira eu daqui. Esse cara... Volta o chão. Puta que pariu. O cara tava de 12, mano. Esse não tem o que fazer. Ai, que delícia. Boa. Tudo bem. A gente já sabe que não dá de pôr ali. Negócio tenso. Boa. É isso. É isso. Eu já tava cagando por você aqui. Fica tranquilo. Eu não sou médica. Se precisar... Quando a partida termina... Tô guardando, parei. Tô guardando. E aí, cês cair na onde? Dedê de novo pra nós tomar na jaberoz? Vamos ser, vamos ser. Bora. Cuidado. Vai te lançar. Vai te lançar. Recarregando. Se enjeitou. Último jogador vivo. É isso. É isso. Eles tão zoando. Nós tão deixando é pra andar. Entra na cabeça deles. E cobre a taqueta. Tem que fazer treino. Cê sabe. Para que cê sabe. Nós odio o Peretor, Truta. Depois cê se inscreve no meu canal do YouTube. Lá tá, gente. Zé Priquita o nome. É o mesmo nome do meu nick. Fênix. É, o Zé Priquita, pô. Zé Priquita. Tá, é o Fênix seu nome. O teu nome tá o nome do teu personagem. Ah, tá? Tá Zé Priquita não, por quê? Por que teu nome do meu personagem? Não sei isso. Não procura a conta como pôr. Só pros amigos verem o teu nome. Ah, não. Vou mexer nesse trem, mano. Tô com vontade de sacar. Acaba com ele. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. O último jogador viu. Vai que no chão, A. Magistral. Pronto, agora foi, hein? Agora apareceu, hein? Tá Fênix, né? Ah, então é só na próxima. Vai ficar aqui. Vira, 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 vira. Virou lá pra lá. Nós tomo tudo lascado. Tem uma Jéss lá. Olha só o cara atravessa a parede, meu irmão. Vou te encontrar. Ai, caralho. Esse cara é muito bom, velho. Vê, tem um robô aí. Tem um robô aí. Mano. Pode falar que já era. Capa de todo mundo. Spike no chão. Mace. Tá aqui, tá com pistola. Jogador vivo. Nada do tal. Ninguém viu. Tá tranquilo, ou tá favorável. Acha que houver nada de premedida. Olha os caras desistindo lá, meu irmão. Eu vou de ir pro direito. Ó, eu acho que é bom a gente tentar entrar B, mano. Hein? O que vocês acham? O Branco não está perdendo no rush. Vai ter, vai ter muito robô. Ai. Ai, cara. Tá todo mundo ali. Você é louco. Menina, aqui. Vira pra lá. Rapaz, essa partida aqui, nós tomamos burro. Pegou meu pereta aí. Não tenho o que fazer da vida, não. Boa, garoto. Fala aí, todo mundo pronto pro show? Eles vão estar aqui, ó. Já tô ligado que eles vão estar aqui. Vou ficar na miradinha. Botou a cara no sol, tomou. Comigo é assim. Calma aí. Nada mal. Não tem como não, mano. Olha só, matou 25, cara. Cara, é bom mesmo. Aí tu é ela, já viu. Já viu. Já viu. Rascou. Silêncio. Próximo jogador vivo. Todo mundo ali, ó. Cara, tá com o hack. Porque sabia que você tava aí. Vai, eu tô indo de opereta. Vai, eu tô falando. Jet vai tá de opereta ali. Tentar ir derrindo. Tamo junto, velho. Bora. Bora ser que eu vou rushar. Mandou aqui na janela. Não se mete comigo. Bora lá, time. Olha aí. Que vergonha. É melhor fugir. Inimigo no centro. Caraca. Resta um inimigo. Recarregando. Não importa o que eu tô fazendo. Você não quer dar uma faquinha dessa aí pra mim, não, mano? Partiu. Entendi nem pra mim. Que isso, cara. Até o cara das skins. Ó o Perito, ó. Bum. Já está ali. E aí? Tô com um time. Tô com um time. Tô com um time. Você é louco, velho. O cara matou 29, mano. É nóis, todos juntos Ah, tem mais uma, é? Tem Pede aí, homem Ai, corno Me marcou, rapaz, olha lá, ó Mano, vamos querer entrar nessa aí, velho Pode entrar, pode entrar Ô, Fênix Oi Pode entrar, pode plantar Pode plantar que a gente tá aqui Você não matará meus aliados Ah, caralho, bata, caralho, pô Tá fora Gasta um inimigo O jogador vivo 97 Tomou Pega pra mim Se não quiser Quero encer de novo Sai fora, rapaz Sai pro chão Inimigo do meio Não se mete comigo Vai que no chão Meio Headshot Batedor de... Passa um inimigo Chora Ultimate pronto Dedê Último jogador vivo Ai Plantar Sombras viajando Valeu, ítimo Tomou junto Satisfação Se inscreve lá no meu canal Zé Prequia Lux Vitória dos defensores C Done Cuidado Acabar Tch 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 M Tch Tch Tchau, tchau.